Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. Confio em meu valor, aceito minhas conquistas e abro meu coração para receber tudo o que me pertence por direito. Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. Confio em meu valor, aceito minhas conquistas e abro meu coração para receber tudo o que me pertence por direito. Eu mereço o melhor que a vida tem a oferecer. Confio em meu valor, aceito minhas conquistas e abro meu coração para receber tudo o que me pertence por direito.